Dá tempo aqui, meu diretor? Recato do telespectador. Boa tarde, Nico. Deus abençoe todos vocês aí do Balão Geral. Aqui é o Alex do Baixo Santo Antônio. Alex, você sume. Não sume não, Alex. Nico, manda um abraço pra minha rainha, dona Ednalva Barros. Olha ela aí, ó. Pegando uma pizza. Aí sim, hein. É. Já me levou nessa pizzaria aí. Eu identifiquei lá, ó. É. Ela é a de óculos. Valeu! Muito obrigado, Nico. O galego do Baixo Santo Antônio falou que quando você for lá... É por conta dele. Uai, tá bom. Vamos lá, Jairão. Vamos lá, sexta-feira. Vamos lá, sexta-feira. Próxima. Boa tarde, Nico. Continuo de férias aqui em Teó. Assistindo seu programa Naldo e minha netinha Helena. Olha ela aí, ó. Aí. Ei, gracinha. E o Naldo continua de férias. Quanto tempo ele tem de férias? Uns dois meses? Tem um tempo que tá de férias até hoje. Boa tarde, Nico. Dá um alô aí. Sou o Raimundo. Te prestigio todos os dias. Raimundo, você tá onde, Raimundo? Fala pra mim o lugar que você tá aí. Bairro e cidade. Raimundo tá colado comigo aqui. Não me abandona não, hein. Próxima. Boa tarde, Nico. Tô em casa recuperando de dengue. Outro caso. Aquele é de Patinga. Ah, é xingiro Caldas. Uma ligada em você. Só de xingiro Caldas. Nico, você anota mil. É, Sidney. Cuidado com essa dengue aí, hein. Não, as trens não é bom, não. As trens é margoso. Toma bastante líquido. Boa tarde, Nico. Sou a Rita do Vila Império. Manda um beijo pra minha Norinha Vitória. É, ó, sogra pedindo abraço pra Nora. É, balanjeral é diferente. Ó o que, Gabigol? Sogra gosta de Nora, sim, ué. É aí ela que fala na Rita de casa. A Norinha. Chamando de Norinha Vitória. Ela está aniversariando hoje. Sou sua, fã, Nico. Abraço. É, Rita. O povo não tá acreditando que você ama a Norinha, não. Só eu que acreditei. Nora dá certo com sogra. Sogra dá certo com Nora. Vamos parar com esses bobagem ficar maldiçoando os outros. Boa tarde, Nico. Estou sempre ligadinho no melhor jornal da região. Obrigado. Um abraço pra todos vocês. Que Deus os abençoe. Nico, manda um abraço pra todos os itambacurienses. Itambacuriense. Gentílico de quem nasce em Itambacuri. Sou a Neia. Neia, um beijo pra você. E pra todos os itambacurienses. Aprendi rápido, viu? Próxima. Oi, Nico. Cláudia de Teó. Estou aqui escrevendo uma agenda. De olho no Balanço Geral. Escreve aí. Escreve aí. Hoje eu estou assistindo o Balanço Geral. Deixa meu nome aí. Uma boa tarde pra todos vocês do BGA. Cláudia Liz. Um beijo pra Tchó, Tchó. Dá tempo, diretor? Próxima. Boa tarde, Nico. Manda um beijo pra minha mãe, Dona Josiene. Onde é que a Dona Josiene tá, hein, Maria Antônia? Um beijo pra ela aí, tá? Boa tarde, Nico. Manda um alô pra nós aqui de Iapu, Minas Gerais. E manda um abraço pra minha mãe, Ivone, que é sua fã. Dona Ivone, um beijo pra senhora. Todos os dias estamos ligadinhos em você. Você é Sonota 1000. O melhor jornalista. Amamos você. Falando nisso, as fotos pré-formaturas já saíram. Então, bora lá, meu filho. Se der tudo certo, né?